Cadu, eu pedi pra botarem de novo aquele clipe que eu adoro do Bond Não Para. Sucesso total, vamos ver aí o Bond? Pra eu provar, aí tá a Camila. MVV, o Camila CDD, junto e misturado, é lado a lado. O bonde não para, o bonde não para, o bonde não para, o bonde não para, o bonde não para. E rapidinho, a galera assimilou de conta do refrão. É bom, né? É forte, né? O bonde não para, o bonde não para, só quem tá formada no bonde que bota a cara, o bonde não para. Os dois sobrinhos são muito parecidos, uma é mais velha que a outra, mas a gente... Os dois sobrinhos também, né? Também, são bem parecidos. Aí já abre logo o meu pai, o Mano Juca. Ele é ótimo, ó. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Voterizado e dirigido pelo M. Judeu. Auxílio da 13 Produções, que é uma produtora lá de São Paulo. Ele é uma figura. Ele tinha um cabelozinho blackzinho, então eu fiz todo mundo raspar a cabeça pra ficar parecido, pra ter coerência, né? Aí ele se olhou no espelho e falou, cara, eu fiquei mais novo, vou adotar esse visual. Agora tá assim. Ficou com careca, agora. Fala com careca. É rapero também agora? Ainda não, é mais sambista também. É pra ninguém chapar e não desacreditar que é possível a conexão com o Ceará. A coletividade existe em qualquer lugar. Tem que se ligar, se conectar, pra poder gostar. Que aqui nem tem espera, todo mundo corre a zero. Cara, pagar em família é gostoso. Muito legal. E nesse clipe, com esse elenco, eu falei, cara, já soube a influência de Sandra Werneck. Eu não posso deixar ninguém dirigir minha família, tem que ser eu. Com certeza. Se tiver que gritar com alguém, deixa que eu grito. É, se tiver que gritar mesmo que eu grito. E teve momentos assim, né, cara? Ah, eu imagino. Dirigir família é morte. Felizmente, agora, pra dar tempo de você apresentar mais uma pra gente, eu vou ter que interromper aqui o clipe que eu amo. Vamos lá. Ah lá, It's Black or White. É bem a referência, é claro. Aí essa é uma parte, acho que é a mais legal, que todo mundo fica dançando, se divertindo demais, cara. Muito legal. Que bom se todo clipe fosse assim pra fazer. Foi divertido, é legal, né? O bote não para, o bote não para, só quem tá formada no bote que bota a cara. O bote não para, o bote não para, só quem tá formada no bote que bota a cara. O bote não para, o bote não para. E todo rodado dentro da Cidade de Deus. As locações todas dentro da Cidade de Deus. Muito legal. Antes que eu me esqueça, então, sou no Circo Voador. Dia 25. Dia 25, lançamento desse CD aqui. Do CD Causa e Efeito. Obrigado. Vai ter um coletivo de hip hop que vai tocar, antes, só do Rio de Janeiro, e uma banda de rock chamada Mon Cher. A gente vai dar uma diversificada, misturar os públicos, as tribos, que a gente achará. Muito legal. Vou pedir para você, então, apresentar mais um para a gente. Agradecer demais a sua participação aqui. Eu que agradeço demais o convite. Muito legal. Junto. E para terminar, de uma forma suavizada, né? Falando de amor. Oba. Mina de Ferra. Vamos aí. Ei. Ei. A mina de Ferra. Ei. Para você. Sei que errei, mas quem nunca errou? Meu tempo de zoeira. A festinha já passou, acabou. Me dê uma chance para eu mostrar que é possível resgatar, perdoar e poder voltar. Na minha vida, sempre um beco sem saída. Não quero voltar para a rotina bandida. A sua confiança em mim já chegou ao fim. É tipo assim, se você não está afim. Eu quero, eu espero o futuro contigo. Longe do fuzil, do crime, do gatilho. Um filho com você. É tudo o que eu espero. Aí, voltar para o crime. É tudo o que eu não quero. É sério. Sei lá. Se você me abandonar, vou voltar a fumar, delinquir, me sujar, assurtar, a beber, me envolver com tudo o que não presta. Seu apoio é tudo o que me resta. Se ela é a mina de fé, se ela é a mina de fé, se ela é, se ela é a mina de fé. Se ela é a mina de fé, se ela é a mina de fé.